Olá, tudo bem? Estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre estética, com a esteticista Patrícia, falando sobre esse tema bastante interessante, que é a beleza saudável e sua diversidade. Patrícia, como a gente estava dizendo, vamos falar um pouquinho sobre essa preocupação, vamos dizer, não é preocupação, que eu acho que até é uma despreocupação que as pessoas estão tendo, talvez, de seguir um padrão, porque na verdade hoje está uma tendência da diversidade, então as pessoas estão tendo vários padrões, eu acredito, e isso talvez aumente a sua, vamos dizer, você pode usar mais técnicas, desenvolver o seu trabalho de forma mais particular, para cada cliente ter um padrão, ou seja, ter uma maneira de desenvolver o seu trabalho. Como é que é isso? É que nem eu falei para você, o profissional da área da beleza, principalmente os de hoje, como as pessoas têm, está tendo aquele excesso de acesso, né, que a gente fala, então elas chegam com as coisas, mais ou menos, algumas com as coisas prontas para você adequar a eles, agregar a eles e etc. E está acontecendo o seguinte, a gente está com grupos muito definidos de indivíduos que, uns que seguem um padrão, outros que querem transformação, né, total, e segue os seus ídolos ou qualquer outra coisa, não se aceitam, e tem aquele pessoal que já cansou, sabe, aquele pessoal que não, hoje pode tudo, porque pode mesmo. Antigamente a gente tinha uma preocupação do que os outros iam pensar, porque o cabelo crespo era um cabelo ruim, que ser negro era sinônimo de você ser africanizado, e isso não era bom, porque que não é bom, né? Então a gente, na realidade, esse excesso de acesso às outras etnias, aos outros países, e a gente ter essa abertura de poder fazer o que a gente quer, desde que a gente não prejudique o outro, andar como a gente quer, desde que a gente não prejudique o outro, trouxe essa nova realidade estética, né? É um respeito até, né? É um respeito. É um respeito. A essas diferenças, até sabendo valorizar as diferenças, né? Eu não sou assim, mas é bonito ser assim também. É lógico, além da praticidade, né? Pessoa, você... Puxa vida, não é moda ter cabelo crespo, então tem que alisar o cabelo. Meu cabelo é crespo, e eu gosto do meu cabelo liso, ele não tá liso nem crespo, ele tá mais ou menos, tá? Então, assim, é... Dá trabalho, você tem que alisar, e ainda tem que esticar, aí, nossa, dá uma... Aqui não é o Cascão, né? Naquele trovão no céu, você tem que sair correndo, porque se molhar o cabelo... É o toinhonhoi, entendeu? É. Chega, chega, as pessoas estão indo... As pessoas não têm tempo também. É verdade, isso é a comodidade, o dia-a-dia recorrido. Exato. Então, deixando as pessoas querendo um lado mais prático, né? É lógico. Ah, eu queria o pessoal, por exemplo, que faz a micropigmentação de olhos. O que é micropigmentação de olhos? Olhos, sobrancelhas e tudo mais, mas vamos falar de olho. A pessoa, ela micropigmenta aqui embaixo, fazendo um... Fazendo um risco, né? E fazendo delineado em cima, porque ela já não quer mais ter... E aquelas senhorinhas que já tem dificuldade de enxergar, tem que pôr óculos. Sim, sim. E com óculos não dá pra você passar. E tem aquele pessoal que não quer mais saber de passar lápis. Entendi. Quer levantar, já com o lápis já feito, tatuado, porque é tatuagem. Não adianta os dermopigmentadores ficarem bravos comigo, porque é tatuagem. Entendeu? Só que é numa camada menor, é menos profunda. E tem uma durabilidade... O olho, ele dura mais. Antigamente, nós tínhamos uma técnica chamada a definitiva. Tanto pra sobrancelha, como pra olhos. E essa técnica, ela durava bastante, né? Tanto é que chama definitiva, porque nós usávamos pigmentos que tinham mais ferro. O ferro, ele é mais pesado, né? E consequentemente, ficava mais tempo no organismo. Porém, degradava para o azul, já que o ferro é o metal que dá a pigmentação azul no pigmento da derropigmentação. Entendeu? Agora, a micropigmentação, a gente atinge uma camada menor. Ele tem pigmentos mais quentes e pigmentos com metais mais leves. E por isso, ele é absorvido e eliminado do organismo mais rápido. Então, ela dura menos. O menos, só pra mim ter uma ideia, é semanas, meses? Anos, uns dois anos no máximo. Não sai totalmente, mas fica bem desbotado. Entendi. Talvez já era a hora de fazer de novo, né? Isso. Mas isso aí é bom, porque a pessoa, se ela não quiser mais fazer, ela não faz. Se ela quiser, porque você lê da gravidade, faz com que caia mesmo. Então, daqui dois anos, você quer dar uma levantada, você só faz a sobrancelha um pouco mais alta. E aí, isso aí já confere um ar mais jovial, né? Já levanta as laterais. Numa definitiva já não daria, apesar de que, bom, aí isso aí dá pra fazer uma correção através de ácidos, de outros pigmentos, pra tirar. Mas aí dá muito trabalho. Já com a micropigmentação, a gente já não tem mais esse trabalho todo. Nesse caso, porque você falou dos olhos, né? E da própria sobrancelha? A sobrancelha é... não, pros dois. Ah, pros dois. A sobrancelha teve nos anos... Por isso que eu falo pra você, tem coisas que a gente nasce. Sobrancelha, você nasce com ela. Então, você não pode... A moda hoje é a sobrancelha fina. A moda hoje é a sobrancelha grossa. Não, sobrancelha não é estética. Sobrancelha não é o risquinho embaixo do olho pra realçar os seus olhos. Sobrancelha é cuidado. Sobrancelha, ela tá aqui pra evitar que suar caia dentro do teu olho. Sim, tem uma função. Exatamente. Então, você tem que limpar a sobrancelha, deixar a sobrancelha limpinha, bonitinha. A modelagem existe pra deixar você, pra conferir um mar de sensualidade, né? Ou de seriedade, ou de confiança. Essas coisas. Sim. Mas você padronizar, virar moda, é complicado. Então, nos anos 70, era moda, um pouco antes dos anos 70, era moda a sobrancelha fininha. Então, o que que aconteceu? A medida que as pessoas foram tirando, tirando, deixando fina, deixando fina, deixando fina, aquilo causou atrofiamento do folículo e acabou afinando, a pessoa ficou sem tiro. Depois dos anos 80, dos anos 80 pra cá, começou a deixar a sobrancelha mais grossa, né? E mais modelada. Só que o pessoal que tava com a sobrancelha fina não tinha mais como fazer isso. Então, foi aí que foi criada a maquiagem definitiva, né? E depois progrediu, evoluiu pra micropigmentação. Então, o que que acontece? Consiste em você engrossar, você modelar através da tatuagem esse processo. Hoje ele tá mais evoluído, a gente consegue um resultado em 3D, né? Esse resultado em 3D é você tatuar o fio, você fazer o fiozinho através da tatuagem ou com um dermógrafo que é um aparelhinho que pinta, que desenha, que tatua o fio ou com um indutor manual que já não vai na eletricidade. Ele é feito como se fosse uma caneta com uma lâmina, que é o método de tebore, que é o método japonês, de tatuagem. Os japoneses usam essa lâmina, né? Pra colocar pigmento dentro da pele. E então, é isso aí. Ele vem pra auxiliar. Entendeu? A micropigmentação de sobrancelhas vem pra auxiliar. Certo. Só que tem, eu percebo que tem mulheres que gostam de mais escuro, né? Fica aquela sobrancelha que tem aquela, que fica escuro mesmo, preto, vamos dizer, né? Que fica bem marcado. É porque é transformado, né? Tem outras, a sua parece mais suave. É, é porque transformaram a sobrancelha em moda. Ah, sim. Tem acessório. A gente ouve falar muito, né? Exatamente. Tem até, eu como esse lado de empresário, a gente vê muitas empresas ou mulheres, né? Que estão se dando bem montando uma empresa, né? Um esteticista de somente sobrancelhas. Só de micropigmentação. É, é porque é um filão no mercado que cresceu e é rentável. Só que assim, né? Você mexer com a personalidade, você mexer com a aparência do indivíduo é uma responsabilidade. É um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande. É como eu falei pra você. A micropigmentação, ela surgiu pra você trazer a pessoa pra realidade estética. Então, você tem que deixar a sobrancelha saudável, e transformaram isso em padrão. Transformaram isso em moda. Então, ela fugiu daquilo que se propôs. Ela fugiu da real necessidade. Entendi. Tá vendo? Falando nisso, né, de padrão, você até falou do japonês, isso e aquilo. Eu tava lendo assim, vi sobre, por exemplo, na Coreia do Sul, que os homens também se preocupam. Lá ele tem, o coreano do sul, ele tem essa preocupação de ter a pele lisa, a sobrancelha bem delineada, vamos sei lá. Como é que é esse lado masculino também no teu trabalho? Então, na Coreia, eu vou falar da Coreia do Sul, depois vou falar daqui, né. Na Coreia do Sul, o que acontece? Não só na Coreia do Sul, como no Japão também, na China, eles são muito parecidos uns com os outros. Então, eles não têm, eles não têm muita identidade visual. Então, eles, essa preocupação, mas por conta disso mesmo. É verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas isso tem sentido. É uma forma de diferenciar. Não é nem pra ficar bonito. É pra, exatamente, pra ficar individual, pra ele ter uma característica própria. Ótimo. Eles ficam sem identidade visual, né. Então, é mais por esse, e aí acabou estendendo, estendendo pro lado estético padronizado, digamos assim. Sim. Então, é, mas aqui no Brasil, eu tenho uma gama de clientela masculina grande, dentro dessa estética saudável. Eu tenho muito cliente de limpeza de pele. E pessoas, são, na sua maioria, são homens entre 30 até 60 anos. Perfeito. Aí tem uns que tem um pouquinho mais. De 30 a 60 anos, eles vêm pra limpar. O homem, ele tem um dia muito prático, o homem, né. Sim. Eles vêm pra limpar a pele e sai com a pele limpa e acabou. Entendi. Tá. A limpeza das sobrancelhas também, que é essa, que é essa, é a sobrancelha que eu disse pra você, as sobrancelhas saudáveis, que é você cortar pra não ficar tudo enrolado, os pesos. Sim, sim. Cortar, então eles limpam em cima, limpam embaixo, deixam aquela sobrancelha centralizada, funcional, porque a função dela é não deixar o suor cair pro olho. Entendi. Então ela é funcional. Então respeita esse lado da parte funcional, do organismo, fisiológico, limpa o ouvido pra não sair aqueles pelos, né, que fica feio, o nariz, é isso. O excesso, vamos dizer assim, pra que se tenha o mínimo necessário, vamos chamar assim. Vai ter, tem aqueles que vão fazer maquiagem pro casamento, né, pra casamento, pra uma foto, uma coisa importante. Sim, vai ter um momento... Tem esse apelo, os políticos que vão tirar, vem tirar foto, então vem, faz uma maquiagem de correção, o que vai passar. Então, cara que tem uma franjinha de lado, ou não sei o que, eu já faço um topete, já deixo aqui bem aberto. Aparente, aparente, pra mostrar o intelecto, mostrar confiança, entendeu? Porque ele é um político, ele vai fazer uma campanha. Então você, na verdade, tem assim uma ideia, ou quer dizer, conhece, procura estudar, também um pouco de simbologia, do significado da... É que eu falei pra você, eu não sou, eu não estudei o visagismo a fundo, entendeu? É uma coisa que eu vou fazer pra poder agregar no trabalho, mas eu estudei algumas coisas, eu sei o público que eu tenho que atingir, principalmente quando são homens, né, nessa parte de maquiagem. Que bom, Patrícia, felizmente nós estamos terminando o nosso programa, eu só queria agradecer você e a conclusão que eu tiro, que a gente vai tirando, e que a beleza é algo que nos faz bem, né, sem ser saudável, que nos faz bem, e que muitas vezes as pessoas, né, que não se acham assim bonitas ou perfeitas em certas coisas, que se ela tiver uma energia que nos transmita algo de agradável, a gente vai achar bonito, né? A gente acha uma pessoa bonita, muitas vezes, mais do que outra, que talvez seria mais bonita externamente, mas ela fica bonita por estar com aquela energia positiva, né? Exato, a verdadeira beleza é isso. Eu queria que você finalizasse com essa mensagem, o que você poderia falar? É assim, todo ser humano, ele tem a sua beleza, sabe? Todo ser humano tem a sua beleza, e essa beleza, ela tá dentro de cada um, não tá fora. O que tá fora é aquilo que a gente pode aumentar, que a gente pode alçar, mas aquilo que tá dentro, a gente também pode trazer de dentro pra fora, através da estética, entendeu? Então, se você quer ser, quer ser uma pessoa bem bonita, você assuma, gosta de si, gosta de você, e dê aquilo que você tem pras pessoas, tá? Pode ser um ombro amigo, um sorriso, um abraço, não é verdade? É isso mesmo. É isso daí, não pense menos no dinheiro, pense mais naquilo que você pode levar, ou você pode deixar depois que desencarnar. Que bom, é muito positivo. E isso que você tá falando, isso me veio também, se divirta, né? Com maquiagem, faça maquiagem, eu acho que é uma beleza. É, porque as pessoas, às vezes, ah, eu sou do jeito que eu sou bem, eu com a cara lavada. Mas, né, por que não também se divertir, né, com essas técnicas que existem, né, hoje, com a infinidade de materiais, como você falou, qualidade, que deixam a pele também melhor, bonita. Eu acho que todo mundo tem mesmo, que realçar o que tem de bonito, sabe? Pega a maquiagem, passa, deixa com a pele lisa, fica com a boca vermelha, não é verdade? Não, se gosta, se quer fazer, faça. Faça, que nada é errado, né? O que é errado? Quem tá certo? Quem tá certo? Quem tá errado? Só não pode transformar essa coisa em patologia. Patologia, tem, e gostar de si, gostar de si do jeito que é, já é um bom começo pra você lidar com tudo isso de forma saudável. Que bom! E aí nós estamos terminando por aqui e até um próximo programa Hashtag Projetos. Hashtag Projetos